Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que vocês também estejam bem. Gente, eu tenho esse tronquinho aqui, que é uma chuva de ouro. Está plantada aqui uma orquídea chuva de ouro. E eu estou vendo que ela não está muito bem aqui. Então, eu não vou tirar do tronquinho, mas eu quero fazer o que eu vi no canal Orquídeas em Ação, do Fábio. E eu vi que ele coloca, às vezes, uma madeira, um tronquinho, dentro de um vaso, sem tirar a planta do toquinho. Ou põe simplesmente a madeira, para ela poder depois se agarrar até onde se agarra. Eu gostei muito de ver aquilo. E vou fazer com essa daqui. Por quê? Se vocês estão vendo, olha, esse bubo aqui secou. Esse também. Mas, nasceu bubos novos. Olha, esse broto é novo. Esse broto aqui também é novo. E está vindo mais um, bem pequenininho aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, bem pequeno, ó. Então, eu acho que agora, vindo a temperatura mais quente, eu fazer o replante, colocar um pouco de substrato, vai ser melhor. E eu quero fazer isso aqui mostrando para vocês. Tá bom? Ó, pessoal, eu já coloquei aqui um pouco de argila expandida. E vou agora, ajeitar o tronquinho aqui. Eu não vou cortar as raízes, porque eu molhei e elas ficaram verdinhas. Então, se não tem ainda algumas aqui, que ainda conseguem trazer nutrientes. Vou colocar um pouco de casca de pilos, carvão, para dar, fazer uma caminha aqui, para eu colocar o tronquinho. Agora, eu vou ajeitar as raízes em volta do vaso. Deixar elas aqui, bem apoiadas, aqui dentro. Vou pôr algumas pedras também, para fixar melhor. Vou pôr aqui atrás. Depois, eu completo com o substrato. Aqui é pedra de rio, é... Gaco de telha, pedra de jardim que eu estou colocando. Bom, agora eu vou colocar o substrato. Vocês estão vendo que os bulbos eu estou deixando para cima. Apenas eu estou fixando aqui o tronquinho. Desculpa aí se eu estou com a mão, impedindo que vocês verem. Mas eu só estou preenchendo agora, ó. Mas os bulbos estão ficando livres. Isso aqui é só para a madeira ter um pouquinho mais de umidade e conservar esses bulbos mais hidratados. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, eles estão ainda grudados aqui na madeira. Vou colocar mais umas pedras aqui. E aí, depois, eu vou mostrando para vocês se a planta gostou aqui desse lugar. Eu acho que assim, acho que vai ser melhor para o desenvolvimento dela. Porque estou achando que elas estão, assim, os bulbos muito raquíticos. Muito fininhos. Não achei que isso fosse bom. Olha, está firme. Não vai ter perigo de cair. Então, estou deixando aqui bem firme a madeira. E o substrato é apenas para dar umidade. Porque eu vou continuar ainda, ó, borrifando. Vocês podem ver que as raízes que estão aqui no tronquinho são bem verdinhas. Olha, essa folha, ó, como está brilhosa. Bonita. Então, eu não vou mexer muito nos bulbos, porque a planta acaba sentindo, né? Isso não é bom. Então, pronto. Está plantado. Agora, vamos ver como vai... Eu vou acompanhando e vou falando para vocês como vai estar esse tronquinho aqui nesse vaso. Gostei da ideia do Fábio. E aqui estou compartilhando o que ele faz lá com as orquídeas dele. E eu gostei e estou fazendo também. Gente, então, fiquem com Deus e até outro vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.